A Rua 20 está praticamente concluída, esta fase, que vai até à Rua 23, inclui também a requalificação da própria Rua 23, 21, 16 e 18, tornando-a estas vias de uso mais favorável para os peões e para os ciclistas. Prevê-se que esta fase da empreitada esteja concluída, completamente concluída até ao dia 31 de Julho e a partir dessa data usufruível em todas as suas vertentes para os cidadãos e para aqueles que nos visitam. Neste momento aquilo que estamos a concluir são pequenos pormenores, como sejam a colocação de toda a sinalização horizontal e vertical, a pintura dos pisos, a colocação final da iluminação e o tratamento dos espaços ajardinados. Depois desta fase, seguir-se-á uma outra, que será da Rua 23 para Sul até à Rua 33, que inclui também intervenções nas ruas 27, 29 e 22, junto ao lado nascente da Igreja Matriz e será também uma intervenção que responderá ao perfil que vemos neste lado norte da Rua 20, ciclovia, passeios amplos, espaços de facto que se pretendem ser privilegiados para uso, como disse há pouco, pedonal e pelos ciclistas.